Olá, o meu nome é Valéria e se você tá aqui é porque eu sei que você quer mais informações sobre o produto Redofine Caps. Então eu quero te dizer que você tá no lugar certo e na hora certa. Mas antes de começar esse vídeo aqui, eu realmente preciso te dar um alerta muito importante. Caso você queira adquirir esse produto, compre sempre pelo site oficial. Porque é dessa forma que você evita problemas com produtos fraudulentos e ainda garante a segurança de todos os seus dados. Então pra te ajudar ainda mais, eu vou deixar o link do site oficial na descrição desse vídeo também. E vamos lá que agora eu vou contar pra vocês o impacto maravilhoso que o Redofine Caps trouxe pra minha vida. E no ano passado, eu realizei uns exames de rotina, né, como sempre. E infelizmente apareceram diversas alterações nas minhas taxas metabólicas e de colesterol também. Nessa época eu tava bem gordinha, eu até era matriculada numa academia, mas eu realmente não tinha aquela disciplina de ir sempre. Porque a minha falta de força e disposição já era um motivo suficiente pra eu não ir. E eu vivia desmotivada e sofrendo, né, também ali com aquela questão das minhas gordurinhas localizadas. E o meu relacionamento também começou a ir por água abaixo e eu nem queria mais sair de casa por conta de tudo isso. E eu nem sabia mais o que fazer. Eu só sabia que eu não me submeteria a remédios convencionais que deixam esses efeitos colaterais horríveis aí de brinde na nossa vida. Então um dia eu tava no telefone com uma amiga e ela me falou do Redofine Caps. Então eu me empolguei bastante. E eu fiz a compra e comecei a usar bem certinho. E olha, tem meses que eu tô usando e até hoje todos os resultados ainda me surpreendem. Porque no primeiro mês eu perdi 6 quilos e repeti meus exames e todas as minhas taxas tinham sido controladas. E eu passei a ter mais força e disposição e comecei pra academia de novo. E também a minha alegria de viver e de sair voltou. E hoje eu tô com 60 quilos e todo esse resultado foi alcançado graças a esse encapsulado que é maravilhoso. Então se você tá assistindo até aqui e ainda assim você tem dúvida, eu te entendo perfeitamente porque eu também passei por isso. Mas olha, esse produto tem garantia, viu? Então você pode comprar sem medo porque eu tenho certeza que você vai ter de volta a qualidade de vida que você tanto merece.